Cristo já nos preparou, um manjá que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestia humana, pede graça a Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Como os pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Estes livros a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus me os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Como os pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consornação, desde que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Como os pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Fé de Cristo vai descer e a noiva receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Minha fome suportou e a sede já passou Lá no céu irá ceiar em Santa Luz Vem ceiar o mestre chama, vem ceiar Mesmo hoje tu te podes aziar Com que os pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ceiar Vem ceiar o mestre chama, vem ceiar Mesmo hoje tu te podes aziar Com que os pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ceiar Vem como hoje tu te aves